Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o André e no jogo rápido de hoje nós vamos conferir NES Remix para o Wii U. Uma das grandes forças da Nintendo são seus clássicos. O lançamento de games como Super Mario Bros 2 e The Legend of Zelda no console virtual do Wii U mostra o apelo que esse tipo de título tem mesmo após 20 ou 30 anos desde o lançamento original. E foi justamente seguindo essa linha que a empresa lançou o jogo NES Remix, uma coletânea de games clássicos do NES de uma forma como você nunca viu antes. A proposta do game é oferecer diferentes desafios baseados em alguns dos maiores clássicos do NES. Esses desafios podem apresentar formas de jogar diferentes das originais, como por exemplo terminar uma corrida empinando a moto em Excitebike. Ou então eles podem ser baseados na agilidade e velocidade, seja para terminar uma fase dentro do limite de tempo em Super Mario Bros, ou então para pular vários barris em Donkey Kong. Falando dos desafios a serem completados, NES Remix oferece 204 no total, divididos entre os 16 clássicos disponíveis, que incluem títulos como Donkey Kong, Super Mario Bros e The Legend of Zelda. Esses títulos não são jogos completos e sim pequenas partes que servem de base para tais desafios. É ótimo jogar os clássicos, mas o modo realmente desafiador é o Remix. São jogos que você provavelmente conhece, porém de uma maneira que você nunca viu. Que tal jogar Donkey Kong no escuro com apenas uma pequena fonte de iluminação? Ou então Balloon Fight com Zoom? A mecânica do game é simples. Ao completar um desafio você ganha estrelas. O número de estrelas recebidas vai depender do seu desempenho. O tempo gasto para completar determinado desafio e o número de vidas gastas são dois critérios usados no cálculo. As estrelas servem para desbloquear novos desafios e também outros clássicos. Com 100 estrelas, por exemplo, The Legend of Zelda será destravado, enquanto 220 estrelas vão liberar o clássico golfe. Outra recompensa pelo seu esforço são os bits. Quanto mais você jogar, mais bits receberá, dependendo do seu desempenho, é claro. Mas mesmo sem completar os desafios, você poderá acumulá-los, só que em menor quantidade. E para que servem os bits? Servem para acumular selos selos, exatamente como em Super Mario 3D World. Esses selos poderão ser usados para publicar mensagens no Miiverse, por exemplo. NES Remix inclui desafios para 16 clássicos, incluindo Balloon Fight, Baseball, Donkey Kong e Super Mario Bros. Xbox. Porém, alguns títulos da lista não são exatamente os que você esperaria de uma lista de clássicos da Nintendo. Pinball e Tennis, por exemplo, são no mínimo questionáveis. A Nintendo privilegiou os jogos do início da vida do NES, que são em geral mais simples. O grande ponto negativo do game é a falta de um modo multiplayer. Alguns dos desafios seriam simplesmente perfeitos para jogar contra um amigo, localmente, ou então em um modo online. Que tal uma disputa entre amigos no Super Mario Bros. para ver quem termina primeiro uma determinada fase? Seria perfeito, não? NES Remix é divertido e em alguns momentos desafiador, principalmente no modo Remix. O game foi bem recebido e a Nintendo já está preparando uma continuação com novos clássicos do NES, Metroid e Punch-Out, por exemplo. Agora, resta saber se algum dia teremos um Super NES Mi Remix ou então um Nintendo 64 Remix. Pilotwins, Super Smash Bros. e Mario Kart seriam candidatos perfeitos para alguns desafios. Vamos torcer! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Não deixem de curtir o vídeo, assinem o canal, deixem seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo! T утiro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A Scеia! Tchau, tchau! Tchau! Uau, leitço! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.